Mas como você sabe também, a gente tem sempre informação em primeira mão direto do portal a10mais.com com o nosso Giro de Notícias. E olha só, em celebração ao mês da juventude vai ser realizado um festival cultural esportivo e artístico com competições em diversas modalidades, feiros culturais, atrações musicais, aqui em Teresina e nas comunidades rurais da capital. Muito bacana, né? Essa interação. Ana Paula Barreiro está ao vivo hoje junto aqui comigo e vai trazer informações sobre esse evento. Ana, que bom receber você aqui no programa. Bom dia! Obrigada, Stefania. Bom dia para você e a todos que estão nos assistindo. Desde o dia 16 de agosto, que está acontecendo essa Maratona da Juventude aqui em Teresina e também nas comunidades rurais. No dia 25 é o dia D dessa programação e quem vai passar os detalhes para a gente é o Edilvo Santana, que é o gerente de ações temáticas da Coordenadoria da Juventude. Muito bom dia! Um evento super importante, né? Que incentiva a prática de esportes, a união. Como é que vai funcionar? Como é que vem funcionando esse evento aqui em Teresina e também nas comunidades? Bom dia! Bom dia! Então, o evento, a nossa Maratona, a gente está dando caminhamento a ela, né? É um evento que vem ocorrendo desde o dia 16 em alusão também ao mês da juventude, né? Em agosto a gente comemora o mês da juventude, então a gente optou por fazer essa Maratona. Como você falou, a gente oferece uma série de atividades esportivas, eventos também culturais, tecnológicos e atrações musicais, né? Ela iniciou no dia 16 também em comemoração ao aniversário de Teresina, né? Com a corrida de rua, com um evento muito bonito, com muitas pessoas participando. E vamos encerrar agora, no dia 25, que é o nosso dia D, com o projeto chamado Esportitude. Como é que faz para participar desse evento? Não, o evento, o Esportitude, ele é completamente alberto ao público. É só você chegar que você vai ter acesso a todas as atividades disponibilizadas. Vai ocorrer aqui na Puticabana, no dia 25, a partir das 3 horas da tarde. Então, ao decorrer desses dias, é só dia 25 agora que vai ter uma programação, é isso? Não, durante toda a semana ocorreram várias programações, ainda temos outros projetos a ser realizados, feiras no sábado e no domingo pela manhã, e vamos encerrar a Maratona no domingo à tarde, com o Esportitude a partir das 15 horas. E será aqui na Puticabana? Na Puticabana. Nós vamos iniciar com atividades esportivas, ofertadas ao público, independente de pré-inscrição, como aulão de skate, boxe, basquete, tênis de mesa. Depois vamos ofertar também ações sociais através de estandes, tanto da Secretaria, da Coordenadoria da Juventude, como de secretarias parceiras. Vamos ter eventos de dança também, premiações e também atrações musicais. É um evento para todas as idades, né? É, a gente foca na juventude, mas assim, a gente convida toda a população a participar, é um evento aberto a todos. Vamos convidar então o pessoal para vir participar, domingo, dia 25, qual o horário? A partir das 3 horas da tarde a gente convida todo mundo, convido também a estar acompanhando nossas redes sociais, Cojuf Piauí, porque lá a gente vai estar divulgando detalhadamente todas as atrações que vão se fazer presente nesse dia. E nessa semana também, né, que também tem programação. Temos programação no sábado ainda e no domingo pela manhã, encerrando domingo à tarde aqui. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Tem uma ótima oportunidade, você que quer praticar algum esporte, participar de um evento tão bacana como esse, essa é a oportunidade. Domingo é o dia D, aqui na Poticabana, às 3 horas da tarde. É só comparecer aqui e participar. Volto com você, Stefânia. Obrigada, Ana. E o bacana é que a Poticabana agora está toda revitalizada, né? Está toda linda, né, Ana? Presente aí para a população também. Um beijo, Ana, e um excelente dia para você.